Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área pra mais um review Dessa vez vou falar de um clássico da Boss, olha lá hein, que eu não gosto Exatamente, você já deve imaginar, você que acompanha o canal já sabe que eu não me dou bem com fãs E esse aqui é o FZ2 da Boss, o fãs, o hiperfãs ou a hiperfãs Cara, não dá, não me desce, eu não sei nem te dizer se o pedal é bom dentro dos fãs Entendeu? Porque eu não gosto, eu acho o som podre demais, eu não consigo gostar disso aqui E fiz o review, gravei, porque eu sei que tem gente que gosta Inclusive o cara que comprou isso aqui, meu amigo Marcelão, deve estar esperando na casa dele lá, agoniado Mas eu não gosto, nossa que pedal ruim gente, que som ruim Ele tem o controle de level, esse knob concêntrico aqui, ele vai ter controle de grave e de agudo Onde o interno é o agudo e o externo é o grave O controle de ganho e aqui uma seleção, onde você tem três modos nesse pedal Você pode, você tem o FZ1, você tem o FZ2, eu não sei se eles são baseados, não pesquisei isso Se eles são baseados em algum FZ específico E tem o terceiro que funciona como booster E booster de ganho, ou seja, pra você usar ele antes de um overdrive ali Ou depois até pra poder pegar um volume a mais Eu tentei tocar algumas coisas aqui, mas sinceramente esse pedal não desce na minha goela Mas vamos lá, vamos ver o som que ele faz Bom, então vamos lá, som limpo da guitarra Vamos ver, né, como é que eu vou me sair com FZ Gente, eu acho esse som muito ruim Ai caramba, eu fazendo review de FZ Esse é o modo 1 O FZ2, eu achei pior ainda Gente, que som podre, eu detesto isso Vamos lá, voltar para os FZ1 O troço não fica bom com power chord De repente em solo fica legal, mas eu não sei solar Vamos lá, vamos lá, voltar para os FZ2 Nossa, que coisa horrível Misericórdia Não sei se caso eu tivesse uma extrato Sairia de soaria diferente Quer dizer, óbvio que soaria diferente Quer dizer, se eu gostaria Porque isso aqui, meu Deus Faz dois Fica ruim mesmo, jeito credo Misericórdia 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 Misericórdia